Fala galera, assistindo o canal RB Computer, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, chegaram duas fãs aqui que eu vou trocar no meu PC e eu vou acabar fazendo uma troca aqui que eu quero compartilhar com vocês. Muita gente, e eu venho falando isso já há algum tempo, gasta muita grana em watercooler, refrigeração, fãs e tal. E a gente tem aqui dois Walters. Um é o Waterforce, da Gigabyte, que custa mais de mil reais facilmente. E o outro é o Castor RGB, que é um watercooler já antigo. Acho que você não consegue encontrar ele mais hoje em dia, o da Deepcool. Ele era bem baratinho na época, só que hoje a gente tem um que, se eu não me engano, é o LE500, alguma coisa assim que a gente sempre indica, que está em quase todos os computadores lá do RB Store. Por quê? Porque é um watercooler baratinho, é um watercooler confiável e ele vai esquentar. O teu processador, de qualquer jeito. Assim como o Waterforce, de mil, duzentos, mil e trezentos reais esquenta, esse aqui vai esquentar também. E eu vou ter que fazer a troca desse watercooler aqui, porque tem esse PCzinho aqui, que é o 12700K, que ele era o nosso PC de jogos, e o trato com a Terabyte era que eu devolvesse esse CPU para eles, junto com a 3080Ti. Só que como aquele Ryzen que eu peguei está meio zoado, o 3700, às vezes trava, às vezes não trava. Eu perguntei para ele se ele não poderia ficar com o 12700K, porque o trato era eu devolver. Ele falou, não, pode ficar com essa p... E eu vou ficar com ele, então eu vou ter que montar, de novo, o Waterforce aqui, nesse PC da Gigabyte, porque ele é o único que tem bracket AM5 aqui, e eu vou ter que botar o Deepcool lá no nosso PCzinho de live. Se eu tivesse colocado o Deepcool ali desde o início, tudo Deepcool, a gente não ia ter esse trabalho. Mas vai ser bom, porque eu vou trocar isso aqui, e a gente vai fazer um teste nele para ver como fica a temperatura, porque agora eu estou rodando aqui o Cinebench, está aqui o R23, rodando o teste de Throttling ali, e vocês estão vendo aqui que a temperatura do processador está ali em 95 graus, né? É lógico que é um teste de estresse, nada vai estressar o teu processador assim, e de qualquer forma ele está esquentando, né? Jogando ele fica ali entre 70, 60 graus, alguma coisa assim. E eu vou trocar um Watercooler de 1000 e varada por um, que hoje em dia, caso você fosse encontrar, estaria 500, 600 reais, alguma coisa assim, para a gente ver se tem alguma diferença prática. E essas fãs aqui, que são a Mobius 120, a fã mais nova da Cooler Master, eu confiei mais uma vez na Cooler Master. Esse PC aqui, ele é todo Cooler Master. E as fãs do Watercooler dele, se eu não me engano, é aquela fã Halo, que ela veio fazendo barulho de grilo, quando eu boto ela na horizontal, e eu comprei outras duas, né? Troquei as duas, porque as duas faziam barulho de grilo, e as duas novas vieram fazendo barulho de grilo também. Então eu deixo ali, no mínimo possível, para que não faça barulho. Só que eu decidi dar uma chance para essa daqui, né? Até conversei lá com o Pepe Rai, sobre aquelas fãs da Thermaltake. Encontrei as fãs da Thermaltake, que são aquelas fãs da Noctua, né? A Thermaltake refez, e está vendendo mais barato, a fã da Noctua. Só que essa daqui seria a concorrente, né? Essa aqui seria a concorrente por parte da Cooler Master, e ela tem um sistema aqui de refluxo do óleo, né? Vamos dar mais uma chance para ver se eu consigo aumentar a rotação dela com a fã na horizontal, sem que a gente tenha barulho de grilo. Então eu vou fazer essas trocas aqui. Trocar essa fã aqui, essa fã é uma fã que custou R$80, alguma coisa assim na Pichal, R$85 cada uma. Vou trocar pelas fãs que estão ali. E a gente vai trocar o Watercooler aqui, né? O Aorus pelo Deepcool. E vamos instalar, não sei se nesse vídeo aqui, voltar a instalação do nosso Super Core i7, e talvez passar ele para ser o nosso PC de teste, né? Porque a galera reclamava bastante. A gente pode ter dois PCs, né? Um Ryzen antigo, um PC mais antigo, e um PC mais novo. Então eu vou fazer as trocas aqui, e vamos lá. Temperatura está aqui, ó. 95 graus. 95 graus. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Eu acredito que não. Vamos lá. Já coloca aí embaixo se você acha que vai mudar alguma coisa ou não, e se vale a pena gastar muita grana assim, em refrigeração, beleza? Tamo junto. Lembrando que as fãs estão no Standard. Tudo no Standard. Beleza? Tamo junto. Vamos lá. A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25, e o preço que estava a 21 dólares vai cair para 16 dólares. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com uma GVG Mall. Então vamos fazer aqui o mais fácil, né? Esse aqui é o SL600, para quem nunca viu lá o vídeo do outro canal antigo. Gabinete show de bola da Color Master. Pena que ele é muito caro, né? É todo diferentão. Deixa eu abrir aqui. E ele já está com a RTX 4060, que eu estou usando para poder streamar com a V1 aqui. E para quem não é aberto há muito tempo, tudo bem que eu troquei aqui, mas eu não limpei, ele está bem limpinho. A fonte dele fica aqui na frente, é completamente diferente. E os carinhas que fazem barulho são esses aqui. Eles que vão sair para entrar a Cooler Master Mobius. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa fã, para ver se ela é bacana. Então como eu disse, essas fãs aqui são as mais novas, voltadas para desempenho da Cooler Master. E, cara, elas são bem bonitas. E tem três versões, né? Tem essa daqui, que é a mais simples, que não tem RGB, que não tem nada. Ela faz 2000 RPM. Eu não consigo ver aqui quanto ela tem de pressão. 163 CFM. A versão com RGB dessa fã, ela faz 2450 RPM. E tem a versão OC, Mobius OC, que é uma azulzinha, que ela está muito cara, né? Ela, eu achei ela acho que por 200 reais, alguma coisa assim. E ela faz 3000 RPM. Bom, como eu nunca deixo isso aqui rodando no máximo, a minha intenção é apenas que ela não fique fazendo barulhinho de grilo na minha cabeça. E dá para a gente ver aqui que a fã é aconchoada, como quase todas hoje em dia. Só que ela é uma fãzinha pesada, né? Dá para ver que ela tem uma construção aqui, que parece um pouco mais robusta, do que as fãs mais comuns. O material realmente é muito bom. E é uma fã barata, né? 80 reais aí é interessante. Bom, vamos ligar aqui no super PCzão, que essa aqui é a parte mais fácil. Bom, galera, eu tirei as fãs aqui, e eu acho que dá até para ouvir um pouquinho o barulho que eu digo que elas fazem, ó. Quando elas começam a gerar, essa aqui não. Essa aqui sim. É como se ela fizesse, quando ela fosse gerar, ela ficasse dando uma tremidinha assim. E, cara, é bem irritante. E eu espero que a nova não faça isso. Aqui dentro, está bem sujinho. Eu vou dar uma limpada. Está bem sujinho. Vamos limpar. Já dei uma limpadinha ali, mais ou menos. E o bom desse watercooler, é que os parafusos dele é só de encaixa. Então você pode botar com a mão mesmo. Vamos lá. Pessoal, voltando aqui, tive que fazer uma bela de uma gambiarra, porque, cara, esses parafusos aqui que vêm no watercooler não couberam. Nesse aqui ele não consegue prender, né? E eu também ouvi um barulhinho mínimo nessa fan. É exatamente igual ao barulho que eu ouço nessa aqui sempre que a fan está na vertical. Eu tive que botar do lado de fora do gabinete, né? O gabinete tem essa parte aqui para a gente fazer um push and pull. Só que eu não vou fazer o push and pull, porque o ronco dessas fans aqui é o que me atrapalha de verdade. Eu vou testar assim mesmo. Como essas fans aqui sempre rodam no mínimo, eu vou deixar assim para a gente ver como é que vai ficar. a temperatura, eu também troquei a pasta térmica que já estava seca. Vamos ver se vai dar certo isso, né? Só mostrar para vocês aqui como fica. Está vendo? A fan fica aqui em cima. Isso aqui sai, levanta ou sai, caso você queira o gabinete silencioso ou você queira ele mais ventilado. Então, essa parte aqui é feita para você fazer o push and pull, já que esse gabinete é totalmente fechado e ele funciona como uma chaminé, né? O ar entra por aqui e sai por cima. Geralmente nem se recomenda watercooler para esse tipo de gabinete, né? Mas eu sempre prefiro watercooler. Então, cara, bizarro, né? Eu nunca tinha visto isso aqui. A fan não coube ali. Vou ligar ele, vamos ver se deu certo, se vai ficar direitinho aí a temperatura dele. A gente vai partir lá para o outro watercooler. Vamos lá, pessoal. Liguei o PC aqui e eu coloquei as fãs no máximo. Elas não vão ficar no máximo, mas eu coloquei no máximo para a gente fazer alguns testes aqui. Lembrando que essa máquina é um Ryzen 5 900, para quem não sabe. Cheio de cabo aqui porque eu ainda não arrumei. E, cara, a fan é muito silenciosa, cara. Para 2.000 RPM, olha aqui. Ela marca 2.050 ali, mas aqui está 2.000 RPM. E, cara, é muito silenciosa. Muito silenciosa para 2.000 RPM, cara. Para uma fan de 120. Bom, vamos fazer um testezinho lá. Lembrando que o PC está todo em Idol. Vou fazer um testezinho no Cinebench só para a gente ver quanto vai bater a temperatura dos 5 e 900 com essa fan mobius. Vamos lá. Então, vamos lá, galera. Está rodando aqui há uns 5 minutos o Cinebench. E a temperatura foi no máximo em 67 graus. E o PC está puxando aqui cerca de 145 watts. O processador, ou seja, ele está puxando bastante aqui do Ryzen 5 900X. Esse CPU aqui, cara, com essas configurações aqui, estava batendo 90 graus. Quando eu tirei a pasta térmica ali, estava completamente seca já, né? Tem uns, acho que, dois ou três anos que eu já montei essa máquina. Então, eu deveria ter trocado antes, né? Porque estava batendo 90 graus ali mesmo com a CPU em Idol. Isso quando eu estou streamando e tal. Então, agora, a fan está rodando aqui em 1.800, né? Ela fica rodando em 1.000 RPM, aqui a fan de CPU. Ela fica rodando em 1.000 RPM. E quando eu ativo alguma coisa aqui, ela pula ali para 1.800. A fan do sistema ali, 400 RPM, né? Que é a fan, aquelas duas fans de 200 que ficam embaixo. E a bomba ali em 2.500 RPM. Então, a gambiarra que eu fiz ali funcionou. Deu uma boa diferença, né? Depois eu vou ativar o PBO aqui, vou fazer outros testes. Para ver se volta a bater aqui perto de 90 graus. Porque eu não lembro se o PBO estava ativado antes. A gente vê que o clock dele está cerca de 4.000 aqui. Megaherts, né? Fazendo tudo o teste de estresse aqui do Cinebench. E, bom, a princípio ficou perfeito aqui a gambiarra que eu fiz. Agora deu um pico aqui para 74. 74, mas é muito abaixo do que ele estava batendo. E o principal, porque isso aqui pode ser por causa do PBO, é óbvio, né? Que estava batendo 90. Eu realmente não lembro se quando eu fazia esse teste aqui ele estava ligado. Mas o principal aqui é isso aqui, cara. É o ruído que a fã faz sem vibrar, né? E foi exatamente por isso que eu tirei aquelas outras fãs ali. Agora a gente vai lá para o outro PC, onde o Ryzen com o supercooler estava batendo 91 graus. 95, né? Se eu não me engano. 91, 95. E a gente vai trocar ele para o Castle, que é bem mais baratinho que o Aoros. Vamos lá. Então aqui, pessoal, só por desencargo eu ativei o PBO nos limites da placa-mãe. E agora o clock dele está aqui 4.100 e pouco, 160 ali em todos os núcleos. E a temperatura subiu para 75, 76 e está puxando ali 180 watts. Entre 150 e 180 watts. Então, ainda assim, muito melhor do que os 90 que está para pegando, né? Então, lógico que foi mais a pasta térmica, né? A fã foi só por conta do ruído mesmo. E a fã agora está rodando em, deixa eu achar aqui, 1500 RPM. Já botei aqui, já fiz a minha configuração e está tudo perfeito. Cara, silêncio absoluto aqui no meu ambiente de trabalho. Vamos lá. Então, pessoal, só mostrar para vocês aqui rapidinho como é o Castle RGB. Eu vou dar uma limpadinha nele aqui porque ele já foi usado por mim, né? Então, ele está um pouquinho sujo. Mas ele é bem simplesinho. É grande, né? O radiador dele é um pouco mais fino do que o da Gigabyte. E é isso aí. Vamos colocar ele ali. Ele tem também a bomba e o RGB. Que eu não sei se eu vou ligar o RGB. Vamos ver. Ele tem também isso aqui para você ligar. Fazer todo um controle de fã, né? Aqui você pode fazer o controle da potência. Você pode ligar aqui na fonte. Você faz o controle de potência aqui. E ele vem também com um splitter. Para você ligar outras fãs aqui, caso você queira. Geralmente, eu coloco só duas aqui. Coloco só essas duas aqui e ligo direto na placa-mãe para controlar. Tá bom? Vamos lá. Dá para notar aqui que as mangueiras, além de serem maiores, aqui no da Gigabyte, elas são mais grossas, né? Bem mais grossas não, mas consideravelmente mais grossas. Vamos ver se a gente vai ter alguma diferença na temperatura entre esses dois carinhas. Estamos indo aqui para a última parte já. Só fechar. Já está tudo montado. Mas é claro que eu vou ligar primeiro antes de fechar, né? Vamos lá. Então vamos ligar aqui para ver como é que ficou. Bonito, né? Agora quase tudo de pico, menos a fonte. Então vamos lá fazer os testes para ver como ficou a nossa temperatura desse monstrinho aqui. Vamos lá. Então aí, galera. Esse é o resultado da bagunça por enquanto. Ainda falta botar esse cooler aqui ali no PC, que vai ser o nosso PC de teste. Mas isso fica para outra ocasião, né? Outro vídeo. O nosso teste aqui está rodando já há algum tempinho, o Cinebench, R23. E a temperatura aqui aumentou em 2 graus. Compara para a gente aí, MyDirector. A gente estava fazendo 91, alguma coisa assim, 92. A gente bateu ali um pico de 94. E os clocks aqui estão mais ou menos em 5 GHz. 5.1, 5, 150, mais ou menos. E a temperatura foi basicamente ali a mesma, 2, 3 graus para uma diferença de, cara, muita diferença. Muita diferença de grana de um watercooler para o outro. Sendo que raramente você vai estressar a sua CPU como é um Cinebench. E outra coisa, a CPU, ela é feita para trabalhar em altas temperaturas. Principalmente esses Ryzen mais novos, né? E os Core mais novos também. Então, mais uma vez, eu não gastaria tanta grana assim em watercooler. Porque não faz tanta diferença. A não ser que você vá lá para um watercooler selado. E se isso te incomoda tanto, você pode simplesmente limitar a temperatura da CPU no setup. Ou tentar fazer um undervoltage, alguma coisa assim. Para que a temperatura da tua CPU não fique batendo ali os 90 graus. 90, 94. Isso aqui não me incomoda porque esse PC aqui é um PC só de jogo. E jogando, ele vai ficar ali em 60, 70 graus, basicamente. Beleza, galera? Então, cuidado para não cair na armadilha aí dos super watercoolers. Galahound, Lean Lead, não sei o quê. O Gigabyte que é maneiríssimo. Acho sensacional. Porém, não tem um custo-benefício bom. Nenhum deles. A verdade é essa. O watercooler, para mim, o mais baratinho, o melhor. Ficou maneiro, galera? Ficou mais bonito que o outro? Ele é bonito, né? Agora está tudo deepcooler. E esse daqui, ele ainda tem um negocinho aqui para eu mudar de cor e tal. Ele não é direto na placa-mãe, né? Mas ele tem a bolotinha ali para eu poder mudar de cor. Beleza? Então, vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o like aí. Não esqueça também de dar uma olhada na fãzinha móveis, né? Da Colher Master que a gente botou ali. Dá uma olhada no nosso site. rbstore.net Se você puder virar membro lá na Kik, para me ajudar. Kik.com.br A gente está fazendo live em todas as plataformas do YouTube, Twitch e também na Kik, que está chutando o bundão da Twitch. Beleza? Mais uma vez aí. Fui! 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 Fui!